E aí meu povo, beleza? Bom dia, como é que vocês estão? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Segunda-feira, mais uma semana aí se iniciando, né? Quer dizer, começou ontem, mas o dia útil é hoje, né? Se Deus quiser, vai ser uma semana abençoada pra todos nós, né? Tamo aqui hoje finalizando a nossa parte da casa. Hoje tá só o Tina. Ei, Tina. Tá ali, ó. Tá terminando afiada de tijolo ali. Tamo também com o Bruno Altomiro. E Sales, tá lá em cima, ó. Tamo aqui hoje, né? Chegaram mais cedo hoje vocês? Foi. Pronto. Cinco horas não chegou. Não, não vale mentir não, viu? Ô, Sales, não chegando foi de cinco e meia não? Vou ser de cinco horas. Mas foi, mas eu disse que não, eu disse que se atrapalhou, né? É, se atrapalhou, a conversinha é essa. Pessoal, hoje vamos ver se termina aqui, né? Os tijolos. Uns estão dizendo que não dá, outros estão dizendo que dá. Vamos ver o que vai acontecer. Então eu vou mostrar tudo isso pra vocês, beleza? Deixa o seu joinha, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo. A cacimba lá, infelizmente, quando vocês viram ontem, não deu certo. Mas a gente vai procurar outra que tem lá, com certeza, bastante mineração. E a gente vai fazer outra lá e encanar pra cá, beleza? Se embora e acompanha aí. Pessoal, ó, a galera tava perguntando, William, cadê as vigas de concreto? Cadê o ferro, não sei o quê? Pessoal, a ferragem tá aqui na casa do vizinho. A gente vai usar e a gente deixou o espaço aqui, ó. Tá vendo, ó? Vai cavar mais ou menos um metro, Alina? Não, pô, cinco centímetros. Cinco centímetros, tá bom? Pronto, de cinco centímetros. E botar até aqui, né? Essa é uma das fontas. Essa outra aqui, ó, também. Tá vendo? Vai dificultar um pouco porque a gente não tem a cavadeira no dia, ele não cavou. E também poderia ser que algum pintinho, criação dos vizinhos caísse aqui dentro. Aí morrer a gente não ia ver, né? A gente deixou pra cavação na hora que for, preencher já. Esse aqui é o espaço dos banheiros, né? Já podem ver, tá meu boné. Aqui o outro. Outro trabalho aqui também, ó. Ficou uma, duas, três, quatro aqui embaixo. Cinco, aquela dali. Vai ter mais alguma aqui, Tina? Não. Não, só essa, né? Pronto. Pronto, já tem a amarração dos banheiros, né? Isso aí. Então, agora essa cozinha aqui, quando o cavalo levantar as paredes, meu filho. Calma aí o tamanho dela, viu? É. E aí, pessoal, ali, ó. Tem aqueles tijolos. E tem mais... Tem o quê? Tem uns 200 aí ainda, será? Tem. Ali embaixo? Tem mais. Tem mais de 200 ali ainda? Tem. Aqui tem a base... Do uns 750 também, espalhado já aqui, não tem, Tina? Não. Essa parte aí usa pouco. Ali, ó. Onde ele tá fechando já uma... Uma do... Do quarto ali. Pra puxar essa outra também, que leva pouco. Vai ficar faltando esses meias aqui. Agora, esses meias aqui, levam até os outros a pegar, viu? O que vai usar mais é isso aqui. Calma aí. Aos poucos, mas... Tá indo, viu? Muita gente... O ilha vai construindo devagar, não tenha pressa. É isso mesmo que a gente tá fazendo, pessoal. Não tem correria, né? A gente não tá na rua, nem embaixo, num pé de manga, que nem diz a conversa, né? É isso aí, Tina? É isso aí, mano. Isso aí. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. O saldo está ali na massa. Eu e o Bruno estamos aqui, sendo os outros serventos do tijolo. Vamos embora. Ó, pessoal. Que marido. Agora, o medo que eu tive aqui agora... Vocês viram? O cavador virou e derrubou as coisas ali. Pessoal, estamos aqui, ó. Finalizando esse... Esse aparelho aqui. O Bruno tá aqui já. Carregou o tijolo, deixou tudo no pontadinho, foi, Bruno? Foi, na pressão. Valeu aí, meu velho. Obrigadão mesmo. Uma olhinha agora, né? Quase a gente está. É. Já adianta o serviço de Sales. Cuidado. Né, Sales? Já é melhor, né? De eu fazer esse serviço que ele fez, eu já faço o outro. Não é isso? Tá aí já puxando um pouquinho de aterro, né? É. Um pouquinho, cortando devagar, porque a parede foi acabada de ser feita, mas... É verdade. Só a terrinha fraca aí, ou a terrinha solta, é besteira. Quero ver que quem eu vencione hoje. Ah, hoje eu não vencione, não. É um, dois, três. É? Ele tava batendo pra aquele dia, massa, massa, né? É, eu quero ver se é hoje. Contava só... Não, e quando você saiu foi pior, que ficou só o Sales, para três. Ele, Romero e Arnaldo. Aí um dizia, massa, outro massa e tijolo. É. Ali é? Acerta. Hoje você vê o seu. É massa e tijolo e banda, né, tijolo? É, malandro. Isso aí, ó. Deu aquela conta de tijolo ali pra terminar o restante. Eu tô me convencendo já que não vai dar, não. Tá vendo? É. Se fosse essa altura aí, pô, dava tranquilo, né? É. Tá tudo, né? Agora, olha as cabecinhas lá embaixo. Vai tirar mais alto rápido, né? No banheiro. Isso aí. Depois a gente mostra mais. Massa tem aqui ainda pra trabalhar com força. E é isso aí. Pessoal, o último que rola aqui dessa parte dos quartos pra sentar, não é, Fetino? Isso aí, tá prontinho agora. Essa sapata aqui, né? Isso aí eu escondo. Olha aí, o tamanho do quarto que ficou, pessoal. Verdade. Agora, vai começar em qual, nessa? Essa daqui. Essa daqui que é do meu quarto, né? Quarto suíte. E puxando pra ali. Quarto suíte não. A pessoa fala só um quarto com banheiro mesmo. Falada é essa. O Salles foi ali na rua comprar um lanche. Daqui a pouco chega. Então agora, tá entregando material pra esse rapaz aqui. É, sim. Ficou bom, tá ficando bom. Ó, pessoal. Chegou o lanchinho agora. O ponto de vista tá quento aqui, ó. Ó. Acabou de sair de curto, praticamente. Gostei. Zinho, mortandela, refrigerantezinho. Aquele rapaz ali não come mortandela, não. Mas é que é um pão, né? É. O que não come mortandela, é como de pão. O Salles como não também, tá? O Salles. Quem como é eu. É quem como. Então tá aí, ó. Vamos lanchar agora. E meter a água. Só tô achando ruim uma coisa. Que o pão tá vindo pequeno agora. Tão diminuindo. E o preço aumentando. E o preço aumentando. Mas tem que comer, né? De todo jeito. É. Isso aí. Vamos embora. Ó pessoal. Fechando aqui já também a parede da sala, né? Falta só três fiadas. Ali tá ficando a vaga de encher a viga de concreto. Vai botar a linha aqui pra tirar o nível, né? É verdade. Pra tirar o nível certo. O atelo desse daqui vai ser muito pouco, viu? O atelo desse daqui vai ser muito pouco, viu? Aqui já fica do certinho, né? A parede certa logo, né? O bom do atelo aqui, pessoal. Vai ser cavando nesse canto aqui, ó. Tem que cavar muito ainda aqui, ó. Com maior fial de tijolo. Pra lá puxar pra cá. Aí tem que ter a queda do alpend, né? Vai ter um alpendzinho aqui. Desse lado. Não vai ter nem na parte de trás. Ele já perdeu esse metro uns três vezes hoje. Estou procurando. É porque eu vou deixar no canto. Vou deixar em todo. É. Tá se parecendo com o Alicestrão a casa, né, pessoal? O divisor aí, ó. Show de bola. Ó, pessoal. Vem irrigar aqui o pé de pimenta. Pegou, ó. Tá bonitinho isso aqui. Tá vendo? Isso deu bem. Só esse outro. Tá nu. Mas vai pegar também, ó. As folhinhas aqui saindo. Vai cair a folha e olhar todinho de novo. Pegou. Que ele cai. Mas isso daqui eu... Pegou melhor. O bom é que os bichinhos não morreram, né? Nem os pés de mamão. Vou pegar um pouco de água agora pra... Irrigar eles também. Os pés de pimenta pegou. Os pés de pimenta que eu plantei ali, pegou. Que teve que sair daí, né? É. Fazer a casa... Os pés de mamão pegou também. Foi ali. Os pés de mamão pegou. Ele pode cair a folha, mas ele pega. Aí eu tô ligado, pessoal. Isso aqui, ó. Tá bonitinho. Tudo certo, nada errado, né? Pessoal. Onze horas aqui agora. E... Como é que se fala? Tá fechando ali agora. Vai fechar outra fiada pra deixar prontas as paredes, né, Tina? É. Fica só esse... Esse puxão aqui, ó. Esse negócio, o negócio dos banheiros aqui. A gente tava estudando... A possibilidade de fazer esses banheiros em cima aqui. Né? Desse lado de cá. E... Esquecer essa parte aqui embaixo. Deixar a cozinha toda livre aí. A gente tá vendo essa possibilidade ainda. Ninguém acertou ainda, mas... A única parte de mim que eu tô achando... É essa cozinha aqui não ficar com a porta poupena, né, Tina? É. Que pra colocar lenha dentro de casa, às vezes tudo... Passar tudo por... Por dentro de casa. Mas eu acho que não vai dar certo não. A gente vai fazer isso aqui mesmo. Vai faltar... Uma base de uns 300 tijolos, né, Tina? É, 300. 300 tijolos aí. O rapazinho disse que não pode entregar hoje. Só pode entregar amanhã. E a gente tá fazendo a média pra terminar aqui. Que os meninos pegaram até mais cedo. Pra largar mais tarde também. E terminar hoje. Né? Trabalhando a hora extra. Pra ver se a gente deixar essa pata pronta. Pra gente... Depois levantar só as estagrecimentos, né? As vigas. Encher e... E aterrar. Pra depois começar a avenaria, né? Que aqui tem um aterro muito grande. Aí... Não tem andame que dê. É, pô. Andando aqui na parede já. Olha a altura que vai ficar aqui, pô. Pé de abacate ali, ó. Quem vai gostar desse pé de abacate aqui... É os guiné, viu? É. Eles vão dormindo no olho. Eles pedavam a cá, tá? Aí se deixar, pô. Os guiné vão dormindo no olho. Eles pedavam a cá, se deixar. Ele tem um gacho de banana já. Começando a amadurecer, ó. Ia ficar o bequinho, ó. Aí, ó. Tijolo bom é assim. Descarregou sendo jogado. Mexe na obra sendo jogado. E não quebra, né? Não quebra. Esse aqui é o bom. O tijolo é bom mesmo. Não é isso? Ó, pessoal. Eu vou mostrar ali, né? Que tem umas pessoas que disseram que ia quebrar o tijolo todinho aqui no... Onde descarregou. Olha ali, pessoal. Cadê o caco de tijolo? Quebrou nada, mano. Tem que respeitar aí, viu? Tem que respeitar a qualidade do tijolo. Não, o tijolo é bom mesmo. É bom. Bom era a cada coisa que eu ia levar aqui, ó. Eu pisei aqui nesse canto onde ficou o canto da... Da viga de concreto. Aí, o que a gente pensou ali, fazendo ali em cima, o tijolo ia dar, né, Latina? Vamos ver. Vamos estudar. Vamos trabalhar para ver, né? Não é isso? Então, pessoal. Agora, pela manhã, foi isso aí que deu para fazer, né? Vamos aqui, ó. Vamos ver. A gente está tentando arrumar alguém para trazer o tijolo. O restinho do tijolo, né? O Salles vai falar com o rapaz, né? Salles, para ver se pode. Vamos ver, né? Vai ser que pode. Vamos ver o que a gente faz, né? É isso aí. Então, deixa seu joinha. Se inscreve no canal. Quem não conhece o canal da Turma, Salles, um pouco de tudo. Canal do Tino aqui, Família Silva também. Família Silva. E é isso aí. Valeu. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. E até mais tarde, se Deus quiser. Vamos.